Mamaku Plays aqui com vocês, trazendo mais um vídeo de Dragon Ball Legends Viu galera, na atualização dessa semana do Legends, finalmente esse cara aqui ganhou um equipamento único Há muito tempo pedido por todos nós, então hoje nós vamos estar testando Então vocês já sabem né, sem frescura, já capricham, like, raspa abaixo, clica no joinha Se você também não está inscrito no canal, larga a mão de ser burro, já se inscreve aí já, beleza? Clica no botão de inscrever-se e verifica sempre se o sininho da educação está ativado para não perder os vídeos futuros Fechou? Bom, antes de nós irmos lá para o PVP, coloquei ele numa God Key, obviamente E não preciso nem falar né galera, para vocês usufruir o máximo do equipamento dele De preferência deixem a última bolinha do mesmo, da cor vermelha, beleza? Pois aí você vai ganhar velocidade para o Jakarta, ele ficar cover change, né? Cada vez que você entra na batalha por 3 segundos e, quando você usar a cartinha verde também, você nullifica o cover Por mais 3 segundos, beleza? Fechou e, logicamente, né? Os outros slots aumenta dano, strike, ataque, desce ataque O segundo slot ele aumenta também o dano infligido de strike e blast para personagens, se você estiver usando personagens da tag God Key, né? Do tipo melee ou ranged, né? Soquinho ou blast, beleza? Então, nada mais do que isso, agora vamos ver na prática do que esse equipamento é capaz de fazer para o Vegito Blue LF Também conhecido como o Múmia do segundo aniversário Bora que bora Ora, ora, estamos enfrentando também uma God Key Nossa, o cara não foi para o lado, ai 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 Vem na Blast Vem na Blast Ó Tá, o Vegito Blue do adversário não vai usufruir muito bem do equipamento, não Tá nem Zenkai, coitado Ué, isso aqui já era, já Ah, lógico que o Korn... Vem na Blast Ah, não Tá, ok Levou Ó Vai vindo o Teco, hein Vai vindo o Teco Ó Aí você já era, Zé Mané Tá meio lagadinho, hein Ai, ai, ai Tá, ele vai atacar, ó, vamos conseguir Aê, boa Vai chamar os Amaz Nossa, perfeito Perfeito Ah, quer saber Aqui é o Teco do Top Quero nem saber Ó Bom, não vai levar, né Por isso até que o cara nem trocou Nossa, mas foi e passou perto Ai, ai, eu fiz para frente o jogo Senhoras, a Amaz está dando um daninho legal, hein Rapaz Opa Ah, Zé Mané Ah, Cursuita dos Inferno Tchau, Amoeba Foi direto Otário Tão milificando cover, né Tá, maravilha Isso já era, Zé Mané Uuuu Ah, vai dar forfeit, quer ver É, eu vou tentar dar ultimate, mas Foi o que eu imaginei, né O Zé Mané Peirou na farofa Mas ok, né Primeira luta aqui Deu para ver do que é capaz Mas ainda sim A equipe do Adversário Pela arinha de fundo, né Ou a equipezinha Maker Traff Eu quero testar ele Numa equipe mais top Hum, o adversário também está testando Vegito Blue Já ia falar Vegito Blue Já Já Será onde ele ficar cover já Uuuu Agora você está no saco agora, Zé Mané Isso Tá, ele só tem cover de Black, né Ó E essa cartinha verde aí Ela dá aqui? Ou não? Não, né Ah, ela dá Boa, boa E quem está bom É esse lag aí, hein Para variar Mais uma putinha lagadora Toma, no culo Essas putinhas Agora fala Tem como não falar palavrão, mano? Ah, se fuder, né Só assim para continuar jogando Esta merda E também porque ela me dá dinheiro Mesmo que seja um dinheirinho Mas é melhor do que eu jogar de graça Eu não tenho Comer o seu lixo Olha só Que lixo, rapaz Caralho O que é esse que eu combi Aê, otário Isso, crochão Vou recuperar aqui Isso, perfeito Maravilha Ele fica cover Isso, toma Se eu ver de Team Blue Já foi para o saco Já, putinha Isso Opa Nossa, eu deveria, né Prever Bom, logicamente Que eu vou sacrificar o topo, né Sou nem louco Deixar esta merda Só coloquei ele Porque Não tem outro verde Melhor para God aqui Nossa Isso é muito trouxa, mano Por isso que você faz lag, né Porque não tem a menor condição De vencer a luta Isso, vai, vai, vai Trocou Nossa, agora é seu fim Agora Agora é seu fim, Zemané Já vou meter Ryze, quer saber Primeiro vamos dar mais uma cartinha Give last E Matt Ryze Nessa Esse Esse Ah, special movie Special movie Aê, otário Ah, seu lixo Fracassado Do-do-do-do Fracassado Do-do-do-do Nossa Pra fechar com o servidor Só de nós Deu um LF Nesse 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 merda Aí Tem carta verde, otário Tá, beleza Ó Vou fazer ele Opa Perfect Venge Nossa Vai, vai Putinha Isso Putinha Vai fazer lag Na casa do caralho Toma Por isso que aqui É o melhor canal de legendas Do Brasil Isso, otário Vai, fecha o seu joguinho Aí, seu merda Vai Fracassado Aqui nós fala Não, galera Aqui nós não tem Medo de censura Não, tá ligado Por isso que Se você não se inscreveu ainda Larga a mão do seu otário Burro Se inscreve aí Que Aqui é o canal Raiz de legends O melhor Do Brasil E Arriscaria dizer Da América Tá, essa aqui Já deu pra ver Bem melhor Ainda mais Como é a equipe Melhor Apesar da Putinha Que Estava controlando A equipe Fracassado Usar o lagzinho Mas Mesmo assim Deu pra nós Fechar com LF Na cara Deve ser fracassado Aí Bora que bora O Chico Ranzinho Verde Deve ser o problema Ainda bem Que eu já tinha usado Minha carta verde Senão nós íamos perder Nossa Perfeito Isso Aproveitar que a gente Está nilificando Cover Perfeito Nossa Senhora Essa aqui Não vai ter que trocar Mesmo galera Essa desgraça Está tancando Maravilha Maravilha Ah Ah Não Se eu apertar isso Na carta verde Nossa Deu certo Nunca critiquei Beleza Beleza Vai vindo Teco Nossa Mano Isso me ajuda Demais Nossa Perfeito Vai Vai Especial É Especial Move Ultimate 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 Vai Ae Boa 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 Será que derruba Esse Namek Vai lá Você está Cabuloso Ae Lógico Derruba Vai vindo Teco Vai vindo Teco Eu sei que você Quer vindo Teco Deu Fica Cover Aí Beleza Ae Faz isso Aqui Isso É Mais Uma Ae Desgreta Tá Deu Certo Tá Beleza Tá Beleza Beleza Uh Tá Beleza Tá Beleza Vamos ganhar Esse Clash Vamos Bem Vamos Bem Chifrudo Foi melhor Lógico Tá De boa Só tem Defesa Só Ataque Que é Bão Pode Complicar Para Nós Caralho Ah Mano Aí Você Facilita Para Nós Ah Desgraça Eu Não Fiz Isso Celular Do Cacete Mano Eu Não Pus Para o Lado Desgraça Ei Arário Dividi Um Pouquinho Dano Tá Vai Lá Topo Vai Lá Topo Sai Tanque Você Também Vai Puta Que Pariu Viu Rapaz Viu Senhora Isso Aí Dá Nossa Mas Sorte Que o Adversário Também É Burrinho Viu Isso Muito Obrigado Trouxo Sorte Nossa Que o Adversário É Burrinho Viu Rapaz Céu Também Né Pô Vitória Na mão De A pessoa Perder Por Cagada Que Não Foi Minha Foi Ou Do Celular Ou Do Jogo Tá Beleza Tá Beleza Tá Vamos Primeiro Das Dúvidas Fazer A Fusão Né Obviamente Eu Não Sou Maluco Opa Isso Facilita Demais Estamos Nenhum Ficando Cover Ó Ainda Tamo Né Não Pode Trocar Nossa O cara Sobreviveu Rising Ah Deu Foi Feito Que Bunda Mole Maravilha Maravilha Nossa Senhora Rapaz Não é Que Ficou Jogável Novamente Esse Vegito Blue Rapaz Nossa Bom Daí Dessa Vez Superou Viu Na Moralzinha Ó GG Demais Vamos Passar Ideira Aqui Para Decretar O Upgrade Final O Que Eu Achei Deste Equipamento Né Mas Por Enquanto Tá Top Demais Finalizar Aqui Quanto Uma Equipe Sai Dins Ou Dins Lia Mais Uma Cartinha Verde Para Predict Ou Não Né Tá Beleza Nossa Aí Você Ajuda Nós Demais Meu Filho Muito Obrigado Saca Saber Boa 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 Não Vamos Ficar Sem Carta Não Né É Eu Esqueço Ó Ó Vamos Dar Perfect Vanish Tá Beleza Temos Que Ganhar Esse Clash Abaixo Pra Caralho Puta Que Pario Tá Vamos Divider Um Pou Se Dano Obviamente Tem Corneuto Truxo Frudo Aí Não Mais Ok Nossa Mano Aí Você Ajuda Nós Demais Muito Obrigado Rapaz Tá Muito Obrigado Por Esse Gokuzinho Já Vai Pro Saco Já Vem Mais Uma Blast Vem Mais Uma Blast Vem Vem Um E E Agora Tá Beleza Aqui É o Seguinte Aqui É o Timento Do Topuzão Leôncio Também Será Será Leva Será Que Leva Meu Fim Vai Lá Topuzão Vai Posso Levar Uh Tá Ok Tá Ok O Mais Perigoso Já Foi Já Opa Não Vai Dar Tempo De Escapar Não Ó Não Vai Tempo De Escapar Não Pô Tô De olho Nisso Aí Tô De olho Nessa Putaria Aê Ha Ha É Você Já Era Cara Vai Dar Forfeit Não Deu Forfeit Maravilha Vamos Finalizar Esse Vídeozão Com LF Topzera Porque Eu não Tenho Como Ele Resistir Tá Lidado Isso Fecha O Jogo Mesmo Fracassado Fecha O Jogo Roma Maravilha Estava Meio Precioso Meio Com o pé Atrás Desse Equipamento Mas Bandai Mandou Mandou Bem Nessa Vamos Falar A real Tá Ligado Isso Aí Ficou Show De bola E Deixa A opinião De vocês No comentário O que vocês Acharam Desse Equipamento Beleza Eu Aprovei 100% Fechou Mas é isso Esse é o vídeo Vou ficando por aqui Volto amanhã Valeu Falou E Tchau